Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é um FD. Um debate da sessão de anime especial domingo. É o terceiro e último filme de Kizo no Monogatari. Ótimo filme. Eu acho que ele consolida muito bem os três, a trilogia, né? Ele fecha muito bem a trilogia. Eu acho ele melhor que o segundo, com certeza. Eu não sei. Eu acho ele melhor que o primeiro também. É um filme muito bom, é um desfecho muito bom, uma conclusão muito coerente desse arco específico de Monogatari e de arco de personagem. Principalmente do arco das Kishoto Acerola, Orion, Heart, Underblade. Eu acho que é isso. É um nome difícil, mas é legal. Então, esse arco das Kishoto e do Araragi, do Araragi Vampiro, né? Tem o nome pra saga dele. Mas enfim, o... Enfim, Araragi. Enfim, aí volta. Então, esse arco das Kishoto, principalmente da apresentação do Oshinomeme e do conflito da transformação do Araragi em Vampiro, é muito interessante por todo esse processo de, digamos, adentrar o sobrenatural. O Araragi era um cara normal, um ser humano comum. Ele adentrou o sobrenatural. O motivo? Excitação adolescente em relação à calcinha da Hanekawa. Sim. O segundo filme? Um pouquinho mais de, digamos, erotismo, de sensualidade e de extravagância entre atração sexual, entre partes diversas. É interessante. E nesse terceiro aqui, pior ainda. É muito engraçado. Esse terceiro filme é dividido em três segmentos. O primeiro segmento é o desfecho positivo, que é, digamos, a conciliação da missão dele, que é a efetivação da missão dele, de ter conseguido os membros, os braços e as pernas da Kishoto. E a felicidade dele é de conseguir, através disso, voltar a ser humano, porque ele não sabe como ainda. O Oshinomeme sabe como ele volta a ser humano. E qual é do Oshinomeme? O Oshinomeme, ele é um lazarento. Ele é muito poderoso, ele é ardiloso, ele é gente boa. Ele é, de fato, um diplomata, mas ele é um diplomata um tanto quanto, assim, complicado. Eu não sei nem definir ele direito, mas ele é ambíguo, pelo menos ambíguo. Por quê? Porque ele deixou o Hanekal na mão. Ele quase matou Hanekal. Duas vezes, na verdade. Ele perdeu a mediação. Ele era o mediador, tal, o cara que fazia deixar tudo equilibrado, o cara que deixava tudo justo. Ele fracassou. A missão dele de conseguir fazer a luta ser justa entre os caçadores de vampiro, que é o Episódio, o Dramaturge e o Milhotini Cutter contra o Araragi e contra Kishote, Kishoto foi um fracasso. Ele quase matou a representante, que é a Hanekawa, duas vezes no mínimo. E ela também é a culpada porque ela se joga no risco. A Hanekawa é meio louca. Mas tudo bem. Então ele se viu fracassado, mas aí ele tem o macete dele. Além dos braços das pernas, tinha o coração da Kishoto que foi roubado, ela nem percebeu. Ela não deu nem por falta do coração dela. Enfraqueceu bastante ela perto do coração. Quem roubou o coração? O Oshinomeme. Como ele roubou o coração? Só na novel, eu não tenho a mínima ideia. Eu sei que ele é ardiloso ao ponto de ser muito perigoso, só que ele não é uma pessoa ruim. Mas ele é habilidoso. Ele tem o conhecimento, ele tem as habilidades, ele tem, enfim, os meios para conseguir os fins. E esse cenário de ambiguidade com o Oshinomeme é muito legal. Mas voltando, eu passo as imagens para vocês. Tem muita imagem, eu sou retardado, eu tirei mais de 100 imagens. Foi lindíssimo, mas eu sou retardado. Enfim, Oshinomeme. Ele... vou jogar lá do início, quer ver? Dá para jogar lá do início. Perdão por ficar enrolando aqui. Vai demorar um pouco. Vai daqui mesmo. Enfim, Oshinomeme. Tirando ele. O ponto é, ele está debatendo com o Araragi, dizendo para o Araragi, olha, acabou o seu conflito, bola para frente, eu vou seguir minha vida. Sua dívida está perdoada, porque eu vacilei. Mas vou lá e resolvo essas coisas com a Pichotto e volte a ser humano. Está tranquilo, acabou. Está de boas. O Guillotine Cutter, ele ofereceu os braços, mesmo que contrariado, porque ele é um homem de fé. Ele está humilhado. Ele está puto da vida, mas ele ofereceu os braços. O episódio e o dramaturge perderam, então não vão mais. Não é tão, assim, pessoal, né? Embora para o episódio seja uma coisa pessoal, não é uma coisa pessoal moral. É uma coisa de rancor. Mas ele deixou quieto. Ele é um caçador de vampiro, mas ele foi embora, foi viver a vida dele. Já o Guillotine Cutter, o que ele vai fazer? Aí é o X da questão. O Araragi e a Pichotto estão ali naquele conversa. Olha, obrigado por você ter sido meu servo. Foi uma ótima fase. Tem cenas lindíssimas dele interagindo socialmente, rindo, se divertindo. Estão na vitória, aproveitando o deleite do banquete da vitória, entre aspas. E aí o Oshino chega e fala para o Araragi. Araragi, você é um vampiro. Você vai ter fome. Ele deixa isso aberto, deixa no ar. Vai ter fome. E ele descobre o que é a fome do vampiro. Quando ele vê que uma vampira de mais de 500 anos, que é a Pichotto, já é de fato um vampiro. Ela não é um ser humano. O Koyomi Araragi é um ser humano. Ele é um vampiro por natureza, porque ele agora se tornou corporalmente um vampiro, só que ele é um ser humano por essência. E a Pichotto? A Pichotto é um vampiro por essência. Ela já não é mais humana. A coisa da Pichotto é uma delicadeza muito grande. O Koyomi Araragi é o segundo... Qual é o nome? Servo dela. O segundo transformado. É a segunda pessoa que ela transforma. E ela transformou a primeira pessoa por um motivo muito particular. E dá para perceber isso nas entrelinhas do anime. Ela se apaixonou por um humano. E ela transformou ele em um vampiro. E foi uma relação de alguns anos apenas. E depois esse humano, que é um vampiro que ela tinha se apaixonado e tinha transformado ele, se suicida. Como é que se suicida? Pegando fogo. A pergunta é, dá para pegar fogo? Aí é complicado. Porque o Araragi não consegue se matar pegando fogo. Ou demora muito para morrer. Mas o primeiro servo da Pichotto conseguiu. Tem um ponto que também, quanto mais velho um vampiro é, mais poderoso ele se torna. Na época que ela vampirizou o primeiro servo. Ela era muito nova como vampira. Tinha uns 200 anos de idade apenas. E estava viajando o mundo. Aprendeu japonês no Japão. Estava se divertindo como uma vampira entediada. Porque não tem o que fazer. Quando você é vampiro, você simplesmente é imortal. Você come e vive. Só. E nisso, ela ficou apaixonada. Ao mesmo tempo que melancólica. Ao mesmo tempo que depressiva. Porque a vida dela é um estresse constante. E ela se apaixonou pelo cara. E o cara morreu. E ela teve outros 400 anos de vida na amargura. A Pichotto, ela é um vampiro melancólico. Todos os vampiros não vivem muito. Porque eles vivem 200, 300 anos. Porque eles não aguentam mais. É uma psicologia vampirística, posso dizer assim. Eles não são humanos. Eles podem estar comendo. Eles podem estar vivendo. Mas a vida é um pédio para o imortal. Essa questão filosófica da vida longa demais. Se tornar uma vida vazia. É fundamental. Porque você não tem laço social. Você não tem laço com pessoas. Não tem laço com vampiros. Você não tem laço com a existência. Você não tem laço com o animal. Você vê os humanos como alimento. Você vê a realidade como descartável. Ou como fútil. Você não tem mais vínculo com o mundo. Você não tem vínculo nenhum com o mundo. Na verdade. Esse é o ponto da Quixoto. Ela está há anos. Há séculos. Vivendo por viver. Ela está literalmente sofrendo. Ela está definhando. Ela está louca. Ela está surtando. Ela já não tem por que manter nenhum laço de realidade na realidade. Ela não existe mais. Ela é um ser completamente singular. Completamente anômalo. Ela é uma anomalia no mundo. Mas de um modo ou de outro. Ela tem todo esse processo. Ela conversa com o Araragi. O Araragi vai virar humano de novo. Ele está felizinho. E ela fala. Vai lá. Vai lá. Compra a comida que você quer para a gente comer. Aí ele fala. Traga comida ambulante para a gente comer. Por que comida ambulante para a gente comer? Porque para a Quixoto. A comida ambulante é a Hanekawa. E ela enxerga o Araragi como um vampiro. E não como um ser humano. O Araragi se enxerga como um ser humano. E como um completo ser humano. Ele não se vê uma vírgula como um vampiro. Esse arco de colapso de ponto de vista. Se dá exatamente quando o Araragi vê a Quixoto se alimentando. Ela se alimentando de quem? Do dramaturge não. Do Ilhotini Cutter. Que é o padre rancoroso. Que veio acertar as contas. Porque ficou com raiva. E quando ele foi acertar as contas. Ele pegou a Quixoto 100%. 100% é. Muito forte. E ela já era muito forte. Ela perdeu a batalha para os três caçadores. Talvez de propósito. Tirando ela estava sem o coração. Porque o coração. O Oshinomei me roubou. Mas eu acho que foi de propósito. Eu acho. Então tem esse detalhe também. Ela pode ter perdido o coração. Assim. Ela queria morrer. Mas voltando. Então vai lá o Guillotine Cutter. Encheu o saco. E ela come ele. Ela não bebe o sangue dela. Ela canibaliza ele. Ela come mesmo. Por quê? Porque ele é como se a gente comesse galinhas. Ou porcos. Ou outros bichos. Para ela que é um vampiro. O Guillotine Cutter é só alimento. E por isso que ela falou. Traga lá a nossa banquete ambulante. A comida ambulante. Algo do gênero. Que é a Hanekawa. Porque ela pensou que o Araragi fosse trazer Hanekawa. Para eles comerem Hanekawa. Comerem mesmo. Se alimentarem. Vela. E não é essa a vibe do Araragi. Ele ainda é humano. E nisso o conflito do Araragi. A segunda metade. Dos três atos. O terceiro ato. Não sei onde ele começa de novo. O terceiro ato do Araragi. Ele é a consciência. A consciência. Cai a ficha. Eu não sou mais humano. Eu sou um monstro. Essa é a consciência do Araragi. Eu sou um vampiro. E como é que eu vou me tornar humano? Eu não sei. Ele está em conflito psicológico. Ele não sabe como a Kishota vai transformar ele em humano. Mas ele, caramba. E eu sou um monstro. Ele fica em pânico. Ele começa a destruir um lugar lá. Um galpão. E é muito bacana ver esse conflito humano dele. De perder a sua humanidade. Ele está começando a sentir fome. E quando ele começa a sentir fome. Você sabe que fome que é. Porque ele é um vampiro. Ele está lentamente. Mas muito lentamente. Se tornando um monstro. Ele não pode mais viver entre os humanos. Ele não quer ser um vampiro. É que está o ponto. Ou você aceita a sua natureza monstruosa. Que nem a Kishota aceitou. E se torna um monstro. Ou você se mata. E ele está planejando o suicídio. Ele está se despedindo do mundo. E ele quer ligar para a Hanekawa. Porque a Hanekawa é a melhor amiga dele. Ele tem uma dívida com ela. Quer se despedir. E ele não tem o número dela. Muito bonita essa parte. De querer encontrar a Hanekawa. E descobre que de fato ele tem o número. Porque ela enfiou o número no celular dele. Porque ela enxerida para cacete. E ele consegue conversar com ela. E ele traz ela de volta. Para falar da situação dele. Olha. A Kishota ela é um monstro. Eu salvei um monstro. Ela vai matar pessoas. Ela acabou de matar o Guillotine Cutter. Eu estou com um puta de um peso na consciência do Ararag de Zaba. Porque ele viu um humano morrer por culpa dele. E ele salvou um monstro. Ele está muito mal. Porque ele é extremamente altruísta. Extremamente humano no sentido mais hipócrita possível. Ele é humano no sentido 100% hipócrita. Tanto que joga isso na cara dele depois. Mas. Ele salvou um monstro. E agora como é que ele faz? Quem que vai bater nesse negócio? Guillotine Cutter já era. O episódio. O dramaturge no mundo da conta. Ele nem quer chegar perto. O Oshinomeme não tem a ver com nada. Ele é só um mediador diplomata. Quem vai enfrentar? Quem vai salvar o mundo? É a pergunta. Aí ele encontra o Kanekawa. Tem uma baita de uma conversa. É uma conversa muito legal. É a cena de felicidade da Kishota. A Kishota está lindíssima nesse filme. Assim. Incrível mesmo. Mesmo ela tendo camadas. Porque a camada vampira dela é preponderante. É. Mas voltando. Então. Conversando com o Hanekawa. Hanekawa fala. Não morre filha da mãe. Eu gosto de você. Você é meu amigo. Eu não te permito fazer. Cometer suicídio. E agora ele tem que dar um jeito na Kishota. Como é que dá um jeito na Kishota? Quem pode enfrentar ela? A resposta mais óbvia é. A única pessoa que faz frente a ela é o servo dela. Quem é o servo dela? Araragi. E é a batalha final. Que é o último arco do anime. E tem o desfecho depois. Mas a batalha final é. O Araragi tomando consciência do estrago que ele fez. Ao deixar ela matá-lo. Mas ela acabou não matando. Porque ela tem uma gentileza enorme por ele. Porque ele é altruísta ao ponto de ela comover uma vampira. Ele deixou ela comovida. Ela estava em pânico naquele momento que ela estava morrendo. Mas ele comoveu ela ao extremo. Ela ficou muito feliz com ele. Porque ele não entendia ela. Ele é imprevisível. Ele é estranho. Ele é excêntrico para a Kishota. Mas além disso ele é muito gentil. Ele é muito. Ela gosta do Araragi. Ele é um servo que vale a pena ter. No entanto. Tanto é que ela se permite a humanizá-lo novamente depois. Eu falo disso daqui a pouco. No entanto. A única que pode parar a Kishota. E ela vai continuar sendo uma monstruosidade. E vai continuar comendo humanos. É o Araragi. Esse é o ponto central. Só falar um pouco dessa espada. Essa espada é a espada do amante. Primeiro servo. Primeiro transformado que a Kishota se transformou. Do Japão. Que era um samurai. Que era do Japão. Ela aprendeu japonês naquela época também. E esse cara aí. É a única semelhança dele com o Araragi. Que eles são japoneses. Mas esse cara aí. Ele era um hábil samurai. Essa espada dele é uma manadashi. Uma manadashi gigantesca. Ela tem o dobro da lâmina de uma katana. É uma espada poderosíssima lendária. Não sei que tipo de entidade fez ela. É uma espada mítica. Uma espada incrível. Que ela tira do próprio corpo. Aliás. É surreal. Eu não tenho ideia como funciona isso. Ela conseguir armazenar uma espada daquele tamanho do próprio corpo. Eu vou ignorar. Não dá. Não dá mesmo. E aí tem a cena onde ele se mata. Ela tenta salvar ele. Tá no sol e tal. Tá queimando. As mãos dela estão queimando. É muito legal essa espada. Ela é uma espada que com a habilidade dela. E a Kishoto é extremamente hábil. Ela consegue cortar o Araragi ao meio. Sem que ele sinta dor. Sem que ele regenere posteriormente ao corte. É um corte invisível. De tão hábil que ela é. E a própria roupa do Araragi não é cortada. É cortada e não é cortada. Porque as ligas da roupa se regeneram. É uma espada de corte sutil. Mas é tão sutil. Que ela corta sem cortar. Logicamente eu não sei como ela funcionaria com uma arma. Já que uma espada teria que cortar para valer. E não cortar sem cortar. Mas é fenomenal essa cena. E ela não aparece mais nesse filme. Essa espada eu estou curiosíssimo. Se tem ou não ela de novo. No Bakuman. No Monogatari em diante. Eu estou curioso com essa espada. Eu quero que ela apareça de novo. Eu quero ver o Koyomi ou a Shinobu-chan usando essa espada. A espada é gigante. É muito legal. Não sei se vai ser só um desse específico do Kizuma no Monogatari. Como um tipo de um troféu. Um totem dela. Relativo a paixão dela. Que é o primeiro servo dela. Ou se é só uma pontinha ali de... Ou seja, só vai ser essa pontinha de fanservice. Pontinha de flashback dela. Espero que não. Espero que ela use essa espada. Porque essa espada é muito legal. Mas voltando agora para a Hanekawa. Aí a Hanekawa convence a Araragi com várias mãos. Tem até umas cenas legais. Que tem vários braços da Hanekawa agarrando a Araragi. Você não vai morrer. Você não vai se matar. Temos que resolver a situação. E você que tem que enfrentar a Kishota. Porque só você pode enfrentar ela de igual para igual. Entre aspas. E dar um jeito na situação. Para ela não genocidar pessoas. E não continuar matando humanos. Porque ela é uma vampira. Quantos vampiros existem no mundo? Não sabemos. Sabemos que a linhagem da Kishota é uma linhagem única. Que ataca tanto seres humanos quanto seres sobrenaturais. Seres fantasmas. Outras coisas. É uma entidade muito poderosa. Com uma vida e uma regeneração abissal. A regeneração dela é absurda. Ela é um vampiro tipo classe SSS. É tipo muito forte. E o que tem que fazer. Aí o segundo arco. Ele fecha ali com a Hanekawa. E o Araragi entrando num contrato erótico. Esse contrato erótico. É hilário. Eu vi demais. Que é o Araragi falando. Olha. Eu não vou conseguir lutar com a Kishota. Porque ela é uma mulher adulta. Ela é muito bonita. Os seios dela são muito volumosos. Eu preciso de experiência. Hanekawa. Por favor. Me empreste seus seios. É tipo. Hilário. Hanekawa. Olha. Filha da puta. Aí ela pensa. Diabos. Que que eu vou fazer. E ela cede. E aí. Ela cede cara. Ela fala. Tudo bem. Ela tem toda uma cena de preparo. Para ela conseguir. Psicologicamente. Emocionalmente. Ceder. O contato com o Araragi. Para o cara ceder a ela sexualmente. E pior. Ela se prepara. Para mais do que os seios. Como ela é uma pessoa muito. Ela também é uma adolescente. Ela gosta do Araragi. Ela espera. Que tenha mais do que o toque. Do preparo do Araragi. Ela se prepara. Para ter a relação. A primeira vez dela. Num galpão. No meio do nada. Ela se prepara. Para perder a virgindade. O Araragi. É uma cena dirigida. Muito. Muito sensual. É muito bonito. De ver. Ela sendo. Parcialmente assediada. O Araragi. Se esforçando. Para ser um. Para ser um. Crápula. Se esforçando ao extremo. Para ser um. Hentai. Um pervertido. E não consegue. Ele fracassa. O moralismo dele. Colapsa ele. Ele não consegue. Relar na. Na Hanekawa. E Hanekawa. Tava. De. Despida. Entre aspas. Ela tava. Ela se abriu. Assim. Tipo. Ela. Permitiu. Ela. A sua inocência. Ser roubada. Pela Araragi. E o Araragi. Dá para trás. Ela fica. Puta. Com a Araragi. Com a Araragi. Dá para trás. É humilhante. Porque. Ela não. Nossa. É muito humilhante. É uma. É uma cena. Muito bem. Bolada. É sim. Etium. Não tem como negar. Mas. É genial. Assim. É a melhor das três cenas. Rentais. Que teve nos três. Kizumonogatari. Esse terceiro filme. É sublime. Do utilizar. O erotismo. Por uma maneira mais aplicada. Então. É quando você tá tentando fazer um negócio. Para. Fazer fanservice. Mas faz um fanservice. Meio artístico. Sabe. Então o negócio. Ele dá uma alavancada. Ele dá uma. Uma guinada de qualidade. E foi muito. É muito bonito. O anime geral. Os closes. As cenas. A luminosidade. A direção. Todo. O conflito do Araragi. Em todos os momentos. Os. Jogos de câmera. Jogos de paisagem. A ambientação. Essa novela e vaga. Esse new year. De Kizumonogatari. É fenomenal. Mas. Na cena do Galopan. Também. É lindo. Como eles conseguem fazer. Principalmente o diretor. Consegue fazer. Esse fluxo. Esse fluxo. De relação entre os dois. Esse segundo ato do anime. E o terceiro ato do anime. É nada mais. Nada menos. Do que o combate final. Do Araragi. Com a Kishoto. Que é. Gore. É sangue. É. Violência. E é. Ele chegando para a Kishoto. Falando. Vou ter que impedir você. Porque. Você vai matar pessoas. Simples assim. E aí. A Ranecava. Fica na plateia. Porque ela quer ver. O que vai acontecer. E o Araragi. Ele tem que. Literalmente. Matar a Kishoto. Se ele quiser. Que ela não mate. Mais seres humanos. E aí. Tá o macete. Com o pulo do gato. Ele não sabe. Se ele vai virar. Ou não. Um ser humano. Ele só sabe. Que ele tem que matar a Kishoto. Ou impedi-la. De consumir humanos. Para que. Não dê problema. Só que. Para ele impedir. De consumir. Que ela consumir humanos. Ele tem que neutralizá-la. E como é que isso neutraliza. Um bicho imortal. É que tá o ponto. Não dá. Como é que o Araragi faz? Ele se esforça. Ele não tem a mínima ideia. Ele simplesmente se joga. No campo de batalha. E o campo de batalha. É tentativa e erro. E a tentativa e erro dele. Eu vou passar aqui. Eu raso as imagens na mão. Tá? A tentativa e erro dele. É. Lutar desesperadamente. E a luta desesperada. Eu não vou passar as imagens. Igual do anime. Porque. Eu nem passei. A do Guilherme Cutter. Nem nada. É a cena dele. A cena do assédio. É terrível. Terrível. Mas é muito boa. Muito boa. Ele humilhado. Porque ela humilhada. E ele. Pedindo desculpas. Mas voltando. Eles falam da amizade. O pacto deles. De colegial. Vamos voltar no outono. Nós dois juntos. Para a vida de colegial. Então você tem que sobreviver a Araragi. Então vai enfrentar a Kishoto desgraçada. E ele vai. Essa luta dele com a Kishoto. É tipo. É fenomenal. Assim. É. É. A direção. De seres imortais. Indestrutíveis. Lutando. Platicamente. Que não tem muito ete. Porque as roupas da Kishoto. Deveriam ter sido aniquiladas. Iguais as da Araragi foram. Mas. Sem essa putaria. De ficar. Sexualizando mais ainda. Do que já é sexualizado. O corpo da coitada. Em todo o progresso dela. De maturação dela. De quando ela foi crescendo. Conforme interagia com a Araragi. Ganhando os braços e as pernas. E eu desfecho. Vamos lutar meu servo. Vamos lutar. Vamos ver quem consegue. Evitar o destino. Inevitável né. A lei da causalidade. De ver os humanos. Como simples. Comida. Ela fala isso. Eu vejo os humanos. Como simplesmente comida. E. Ela é. Um monstro. Ela é. Um ser. Sobrenatural. E é muito legal. A direção dessa batalha. É fenomenal. Fenomenal. As lutas. A luta é tipo. Ela tem os poderes. Muito melhores que o da Araragi. Ela tem o poder de magia. Ela consegue controlar o fogo. Ela consegue controlar. É. Ela tem uma força tão grande. Que eu acho que ela consegue. Acelerar o ar. E dar choques de onda. Choques de. Como é o nome? Ondas de choque. Ondas de choque. Consegue até. Destruir o corpo dele. Fora os poderes vampíricos dela. Que são inúmeros. A gente não sabe. Ela consegue ser. Morcego. Tem asas. Ela consegue. Controlar o fogo. Ela consegue. O que é estranho. Para um vampiro. Controlar o fogo. É uma cena do fogo. É fenomenal. Ela consegue. Fazer várias coisas. O Araragi. Ele só usa o corpo. O Araragi. É 100% músculo. E ela não. Ela tem. Poderes. Que não chega o Araragi. Não chega nem aos pés. Porque ele é simplesmente um servo. E ela. Ela não quer ganhar. Ela está esperando o momento certo. Para perder. Ela quer deixar o Araragi ganhar. Ela vai batendo nele aqui e ali. Controlando a luta. Você vê que ela está na vantagem o tempo inteiro. O Araragi não daria nem para o pau. E ela nem usa espada. Ele não daria nem para o cheiro. Ela nem usa espada. O Araragi vai se esforçando ao máximo. Para conseguir regenerar e sobreviver. Enquanto ela maceta ele. Ele leva um couro. Eu não sei até que ponto a regeneração dele aguenta. Eu acho que a regeneração dele não aguentava muito mais. Eu acho que ele morreria por excesso de dano. Por excesso de perda de corpo. Mas nessa luta. Ele dá uns golpes nela. E ela meio que se rende. Fala. Faça isso. Ela meio que fica nessa. Finalize. Finalize. E a Hanekawa percebe. A Hanekawa vê. Olha. A Araragi. Ela quer que você mate ela. Esse é o objetivo dela. É o objetivo final da Hatshoto. O Araragi fica puto. Ele não quer matar ela. O Araragi é um ser humano. Ele só queria impedir ela. O Araragi nunca ia matar ela. Ele só queria. Convencer ela na base da porrada. Para ela não matar mais ninguém. O que é impossível. Assim. É bem ridículo o que ele quer. Mas para ela não ser um monstro. E era isso. Era uma luta de. Sei lá. Um conflito besta de ego. Um conflito besta de objetivos. Mas não tem uma finalização grandiosa. Porque não tem como finalizar. Não tem como ele matar a Hatshoto. Porque ele não quer matar a Hatshoto. E a Hanekawa vai falar bosta lá. Ela vai falar. Olha. Eu sei qual o plano dela. E o Araragi não sacou. Mas ela quase morre a Hanekawa. A Hatshoto vai matar a Hanekawa. Ela ia matar a Hanekawa. Ela ia explodir. Só que o Araragi entra na frente. É ele que explode. Mas o plano da Hatshoto era. Morrer. Era o Araragi conseguir arrancar o coração dela. Se ela fazer alguma coisa. Algum dano muito. Um dano muito excedente. Para conseguir matar. Qual o ponto fraco da Hatshoto? O ponto fraco dela é exatamente esse aqui. Esse é o ponto fraco dela. É sessugada. O sangue sessugado. É assim que se mata um vampiro. E você suga o poder dele. E você não. O vampiro do nível dela. Que não tem uma regeneração absurda. Você tem que sugar. Tem que sugar a vitalidade. Você tem que aniquilar ela através do consumo da força dela. O Araragi consome. 50% aqui. 50%. Ela fica assim. Me mata logo. Termina o serviço. Termina isso. Eu quero repousar em paz. Eu quero. Cansei. Eu tô puta já. Eu tô cansada. Eu não tô depressiva. Melancólica. Ela não quer mais viver. Ela tava querendo morrer desde sempre. O anime inteiro. E o Araragi não quer matar. E no caso. A Hanekawa descobriu isso. Contou pro Araragi. Ela ficou irritada com a Hanekawa. Que é a. Sei lá. O banquete ambulante né. Algo do gênero. E. E. Aí. De fato. Arara ganhou a luta. Ele ganhou a luta não porque ele é mais forte que a Kishota. Ele ganhou a luta porque ela queria perder. Só que ela ganhou a luta também porque. Um pouco de sorte. Porque ele conseguiu beber o sangue dela. Foi um golpe bem. Assim. Improviso. Foi totalmente improviso. Ele não sabia que ele ia matar ela. Ou. Tirá-la de combate. Sugando o sangue dela. Mas é exatamente esse o modo como você derrotava ela. Era o único ponto fraco da Kishota. E aí. Contando todo esse esquema. Vendo o passado da Kishota. E o desespero dela. De querer morrer. E o desespero do Araragi de não querer matar. E o desespero da Hanekawa. Ele tá numa situação. Ela simplesmente é impotente. Não pode fazer nada. Só pode observar. E o Araragi. Pede ajuda. Pede ajuda pra quem? Pro Shino Meme. E ela que. Justificando a morte dela. Que ela gostava do servo dela. O primeiro servo. O samurai. E ela tá. Viveu demais. Ela tá cansada. Ela sabe que é um monstro. Ela sabe que ela não tem mais ética humana. Ela simplesmente abraçou a monstruosidade dela. Então. Ela. Ela respeita muito o Araragi. Mas ela quer que ele sobreviva. E como é que ela faria? O macete disso. O Araragi voltar a ser humano. Tem um modo só. Não sei se esse modo ele tem condições. Mas se a. A Kishota morrer. Ele vira humano. 100%. A Kishota tem que morrer. Isso acontece em outras lendas de vampiro. Quando o mestre do vampiro morre. O discípulo volta a ser humano. Já ouvi falar disso algumas vezes. Entretanto. Eu não sei qual o tempo de transformação. Se ele por exemplo. Sugar o sangue de outros seres humanos. Por exemplo. Digamos que a Kishota tem 500 anos de vida. E ela mata o cara que transformou ela. Será que ela volta a ser humana? Não sei. Digamos que o cara que transformou ela. Morre por um outro motivo. Mas não foi ela que matou. Ela volta a ser humana? Não sei. Incógnitas. Eu chuto que. Para você voltar a ser humano. Você tem que matar a sua mestra. Então o Araragi tem que matar ela diretamente. Qual o tempo disso? Se é um ano. 20 anos. Eu não sei. Eu chuto que conforme você se torna mais e mais vampiro. Maior a probabilidade de falhar isso. E matar o mestre não adianta mais. Talvez. E eu chuto. Mas eu não vou por isso aqui como regra. Mas ela já tem muitos anos. Mais de 500 anos. O Araragi tem duas semanas de vampiro. Embora ele seja muito forte. Ele está começando a ter fome agora. Ele está se tornando um monstro agora. Ele está naquela ambiguidade lá de eu não sou mais humano. Ele vai pedir ajuda para o Shinomemi. O Shinomemi. Hanekau tentamente impotente. O Shinomemi fala. Eu sei como resolver a situação. Mas eu não vou resolver a situação de maneira que vocês. Não tem como estar afinal feliz. Não tem como dizer para a Kishoto que ela vai morrer. E sendo que o Araragi não quer que ela morra. E não tem como o Araragi virar humano. Sendo que ele não quer que ela morra. Então está num paradoxo. Não tem uma resposta feliz. Não tem um final feliz. Eu posso dar um final infeliz. Um final inconclusivo para ambos. E é o que ele faz. Ele explica para a representante do Araragi. E para a Kishoto também. Que para ele conseguir derrotar a Kishoto. E voltar a ser 9 décimos humano. Ele precisa tomar a vitalidade da Kishoto até o limite. Até sei lá. 98, 99%. Ele precisa secar a Kishoto ao extremo. Ele tem que sugar o sangue dela até ela quase morrer. E deixar ela num estado de quase morte. Quando ele deixar ela num estado de quase morte. Ele matou e não matou. Vai ficar na ambiguidade entre o meio termo. Ele matou e não matou. E aí o que acontece. Ele ainda é um pseudo vampiro. Porque ele ainda mantém um décimo de poder vampírico. A regeneração entre outras coisas. Mas poder muito menor do que ele já tem. Ele é um décimo vampiro. E a Kishoto ela se torna um pseudo vampiro. Ela se torna um pseudo humano e ela se torna um pseudo vampiro. Porque ela ainda se mantém vampiro. Só que um vampiro dependente do Araragi. Ela perde o nome. Ela perde a idade. Ela perde a origem. Ela perde a identidade. Ela perde a essência. Ela perde a própria manifestação sobrenatural dela. Ela fica vivendo na sombra do Araragi. Ela foi consumida. A vida dela, a existência dela foi consumida. Mas ela mantém um espectro. Espectro é refém. Espectro é um bicho de estimação do Araragi. Que é o espectro que acompanha o Araragi chamado Shinobu-chan. A Shinobu-chan é um espectro do que já foi a Kishoto. Acerola, Orion, Heart of Underblade. A Shinobu-chan é um espectro. E ela vive na sombra do Araragi. E aí fica em um equilíbrio delicado. Esse equilíbrio é o seguinte. Pode a qualquer momento a Kishoto voltar a ser vampira. E o Araragi voltar a ser vampiro. A qualquer momento esse pacto pode ser quebrado novamente. Mas enquanto estiver em harmonia. Tanto a Kishoto, ou no caso agora a Shinobu-chan. Pode sugar o Araragi porque ela precisa sobreviver. Ela precisa consumir o sangue dele para sobreviver. Ela pode sugar ele até matar ele se ela quiser. Enquanto ele, se ele não der energia para ela. Se não der o sangue dele para ela. Ele pode matar ela de fome. Se ele matar ela de fome. Ele volta a ser humano. Se ela sugar o sangue do Araragi até o limite. Ela volta a ser vampira. E fica nesse impasse. Então não sei se tem como os dois voltarem a ser vampiros. Mas eu sei que se ela matar o Araragi. Ela volta a ser vampira. Se ele, eu acho pelo menos. Se ela não voltar a ser vampira. Pelo menos ela se mata. Mas para ela se matar ela tem que matar o Araragi. Ela suicida-se entre aspas. Já o Araragi tem que matar ela para ficar sem ela. E virar humano plenamente. Mas ele abdica disso. Ele fala, eu não quero ser humano. Eu vou ser um pseudo humano. E ela fica forçada e condicionada. E presa a sombra dele. Ela é uma escrava do Araragi. Aí tem o desfecho dele conversando com a Hanekawa. Voltando para o outono. Andando sobre o sol. É um desfecho bonito. O Shino Meme bate o pé por aqui. Mas depois ele volta. E é um fim muito bonito. É um fim muito bonito. Ele voltando para a escola. Acabou as férias de primavera. Algo do gênero. E voltando para a escola com a Hanekawa. E também ele efetivando o contrato dele com a Kishoto. Que são a história das feridas. A história das feridas é. A ferida da Shinobu. Uma vampira depressiva. Melancólica. Que quer morrer. Que não pode morrer. Que é aprisionada pelo Araragi. E a ferida do Araragi. Ele nunca vai ser humana. De ter que manter. E se vincular com a Shinobu. Eternamente. Eternamente. Ele está preso a Shinobu. E a Shinobu está presa a ele. Embora ela seja submissa a ele. E seja meio que uma serva dele. Entre aspas. Ela é a mestre serva dele ao mesmo tempo. É uma relação muito, muito triste. Mas muito interessante. Eu teria duas fotos aqui sem querer. Mas muito interessante. Entre Shinobu e o Araragi. E esse é o desfecho dos dois. A história das feridas. É o título do filme. É uma metáfora no fim do filme que explica bem isso ali. Uma fala de alguns minutos. Poucos minutos. É linda a fala. A fala é linda. A fala é linda. A fala é linda. Eu não lembro como é que é. De cor aqui. Mas exemplifica bem o que é a relação dos dois. E o vínculo que os dois tem. E essa história de Kizumonogatari. É um filme fenomenal em todos os sentidos. Sentido de direção. Sentido de ambientação. Sentido de trilha sonora. De momentos assim. Os três em geral. Os três juntos. Porque tem o segundo. Eu acho um pouco mais complicado. Mas assim. É. As diálogos. Como sempre. São ótimos. Kizumonogatari tem ótimos. O Monogatari em geral. Tem diálogos muito bons. Expressividade dos personagens. Os seios. Os dubladores. Expressando as situações. De acordo com os contextos caóticos. Contextos de conflito. De maneira muito boa. Assim. E a. Como anima o rosto dos personagens. Nos momentos de sentimento. São. Sublime assim. Kizumonogatari é um puta anime. Ou os outros Monogatari também são. Entretanto. Tem ênfases diversas. Mas. Eu tô vendo agora o. Na. Nisse Monogatari. É o segundo depois do Bach. É equivalente ao Bach. Com outro ângulo. Um pouco menos dramático na verdade. É mais seco. O. Nisse Monogatari. Kizumonogatari é. O drama dele é um drama pastelão. Ele não é um drama forte. Ele é um drama. Ele é um drama. Digamos. É. Pode dizer. Líquido. Ele é um drama mais. É. Sarcástico. Não é um drama melancólico. É um drama. Seco. É. Não é um drama líquido. É um drama seco. Entendeu. Pode dizer. Dessa metáfora. Mas ele é de boas. É um drama muito bem construído. E todos os conflitos do Araragi. Embora seja extravagante. É. Exagerado. É. É. É um exagerado que funciona. Porque. É uma situação. Desesperadora mesmo. E o Araragi tá passando por isso. E você segue o personagem em todos os momentos. Aí tem a parte do erotismo. A parte da. Da construção de mundo. No world building. E todo o esquema. Kizumonogatari. Finalizando aqui. Esse review. É ótimo. É um ótimo anime. É uma ótima franquia. E eu tô. Muito contente. Por ter visto. E por ter feito os reviews. E depois eu faço o artigo. Mas. Também tô muito contente. Por estar vendo os animes. Da série em geral. As séries seriadas. De anime de semana. E depois eu faço. Também review. Da conforme for vendo. Já fiz de Bak. Depois eu faço do resto. Bak lança. Depois desse filme também. É. Mas é isso. Desculpa por me alongar demais. Desculpa por narrar demais. Mas. É uma construção de cenário. Muito boa. É uma construção de. De. De eventos interpessoais. Muito boa. E tem um desfecho muito legal. E. É. Simples. É um roteiro ABC. Ele tem poucos elementos. Mas são elementos muito bem utilizados. Então. Isso é enriquecedor. É um anime muito. Mas muito. Enxugado. Muito enxuto. No sentido de. De. De variedade. De plot. De amplitude. A amplitude dele é bem focada. É bem feita. É bem construída. É. Mas não tem grandes. É. Estruturas ao redor. Então. Esse é Kizuna Monogatari. Pelo menos é o que eu acho. É isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. Perdão por me alongar demais. Mas é o último filme dos três. Eu gostei demais. Então. Eu me alonguei de propósito. Um pouquinho. É. Lindo. Lindo demais. A animação. Lindo demais. Filme lindo. É. É isso aí. Até mais aí. Falou. Até o próximo review. Que é o final de. The Night Heavens Phil. Que eu ainda não vi o filme. Eu vou ver pela primeira vez. Eu estou bastante curioso. E semana que vem eu apareço com ele aqui. Falou. Tchau. Tchau.